Outro dia, abri o Facebook e dei de cara com uma postagem que dizia assim Não importa o que as pessoas pensam de mim. Gostou? Ótimo. Se não gostou, paciência. Sou aquilo que sou, não faço média, não agrado, falo o que penso e pronto. Comigo não tem mais ou menos. Ou você gosta de mim ou me odeia. E quem me conhece sabe, eu sou feliz assim. E é lógico que eu tirei todos os palavrões de dentro desse texto. Mas o que mais me impressiona é que esse tipo de postagem vem crescendo assustadoramente dentro das redes sociais. Pessoas que querem se mostrar descoladas, que não estão nem aí pra ninguém. Uma outra pessoa disse assim Não sinto necessidade de provar nada pra ninguém. Eu sei quem eu sou. E o que os outros pensam de mim não me interessa nem o povo. E eu fico aqui pensando Por que esse tipo de publicação? Ou melhor dizendo, por que esse tipo de gente está nas redes sociais? De certa forma, você quando publica alguma coisa Você quer que as pessoas saibam o que acontece com você. Mas se você não está nem aí pra ninguém, por que publicar então? De certa forma, é antagônico. Muitas pessoas, nos tempos em que nós vivemos, vivem uma vida para si mesmo e querem ser o centro das atenções. Convenhamos. Nós achamos, de uma forma ou de outra, que somos o centro do universo. Não é verdade? Querem ver? Quando nós temos um problema, uma dor, por exemplo, a nossa dor é muito maior do que a dor do outro. Nós nunca nos colocamos na pele do outro para sentir o que ele sente. E nossa tendência é maximizar o nosso sofrimento e dar a mínima importância para a dor do outro. E eu não digo isso somente em relação ao sofrimento, não. É em todas as áreas. Nós somos os protagonistas. Isso é natural dos seres humanos. É a tal reputação que precisa ser a todo instante inflada. Romanos, no capítulo 15, no verso 2, a palavra de Deus diz assim, vamos ler juntos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Em outro livro da Bíblia, 1 Coríntios 10, no capítulo 33, a Bíblia diz o seguinte, Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Muita gente leva ao pé da letra o que a própria Bíblia fala sobre importa agradar a Deus e não aos homens. Quando a palavra de Deus diz agradar a Deus, ela está se referindo à obediência. Quando a obediência a Deus é colocada em segundo plano, você tem o dever de agradar a Deus, obedecendo ao que Ele pede. Quando os princípios de Deus são colocados em segundo plano para agradar aos homens, nós devemos com todo rigor observar ao pé da letra o que esse texto diz. Mas muita gente tem o cuidado de agradar somente a Deus e deixar de lado as pessoas como se elas não fossem importantes. Na história de Caim e Abel, em Gênesis 4, quando Caim mata Abel, Deus pergunta a Caim, Onde está o seu irmão? E Caim responde a Deus, Por acaso sou responsável por meu irmão? Ao perguntar a Deus a Caim sobre o seu irmão, o mínimo que Deus esperava de Caim é que ele se importasse com o seu irmão. Que ele fosse responsável sim por seu irmão. E isso é o mínimo que Deus espera de mim e de você, que nos importemos com os nossos irmãos. E eu não estou aqui dizendo que devemos nos importar somente com o nosso irmão de sangue, não. Quando eu digo irmão, eu estou me referindo ao nosso próximo. Quando estas frases de efeito aparecerem nas redes sociais, dizendo que não devemos agradar ninguém, que somos autossuficientes, elas vêm acompanhadas de uma grande mentira de Satanás. Primeiro porque não somos uma ira. Nossa vida não é isolada da vida das pessoas, somos seres sociáveis. E quando temos esse tipo de postura de autossuficiência, a tendência é ficarmos sozinhos, sem a companhia de ninguém. Quem é que gosta da companhia de pessoas que não está nem aí para a gente? Ninguém. Via de regra, estas pessoas se tornam solitárias e propensas ao isolamento e à depressão. E é aí que Satanás entra com o seu engano e destruição. Existe, neste momento, uma corrente que, por causa do orgulho, ela não é quebrada. Se a pessoa não está nem aí para mim, eu também não estou nem aí para ela. Essa corrente precisa ser quebrada, volto a dizer. O apóstolo Paulo diz que ele não vivia para agradar a si mesmo, mas para agradar ao próximo em todas as coisas e de todas as formas. Quando você agrada ao seu próximo em todas as coisas e de todas as formas, você não está se diminuindo como julgam alguns. Você, na verdade, está agradando a Deus. Que pai que não gosta que agradem os seus filhos. E vocês acham que o Pai do céu é diferente? Em 1 João 4, no versículo 11, a palavra de Deus diz assim, Amados, visto que Deus, assim, nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Em outras palavras, devemos nos importar como as pessoas. Sim, quando você ver uma postagem dessas nas redes sociais, dizendo que não devemos nos importar com as pessoas, com o que elas pensam de modo geral, que não devemos nos importar com as pessoas, fujam disso. Você é inteligente. Quando ver uma pessoa falando assim, dá uma pesquisada no perfil dessa pessoa. Você vai perceber uma pessoa autossuficiente, mas triste, solitária, com muitos amigos superficiais. Pode acreditar. Quando a vida te trouxer alguma desilusão com alguém, ou até mesmo com várias pessoas, acredite, nem todos são iguais. Não trate as pessoas ao seu redor como se elas fossem iguais àquelas pessoas que te desiludiram. Dê uma chance para elas se mostrarem a você. Não feche a porta. No fundo, no fundo, uma pessoa autossuficiente, que não está nem aí para ninguém, ou para a opinião alheia, é um carente, que quebrou a cara com determinadas pessoas, mas que está gritando para a gente. Olha, eu estou aqui, olhe para mim. Querem agradar a Deus? Agrade os seus filhos para a salvação deles. É isso o que Deus espera de nós. Lembre-se, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo e se importa com ele, tem cumprido a lei.